vai chegando on the go vamos ao pulo de partida atenção foi dada a partida para o segundo par, o partida boa, tomando a ponta belivedola, ligeiro um corpo inteiro amborde em segundo, em real life pelo meio tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, final do prolongamento, tem a ponta belivedola avança por dentro, amborde sobre o real life na luta pela segunda, contorna a curva de chegada e entram pela reta final junto aos paus belivedola, ponteira amborde passou para a segunda em real life, aparece em terceiro, em quarto, on the go em quinto, roll of steel, em frente às especiais, belivedola é ponteira um corpo inteiro, amborde, avança por fora, avança em real life, mais aberta as duas, avança sobre a ponteira em real life, aqui por fora, já dominou livrou cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro belivedola em segundo, amborde em terceiro em real life, vai dominando, um, dois, três, a luta é pela segunda, belivedola e amborde lutam pela dupla cruzam a faixa final em real life segundo amborde depois belivedola enjoy punters, demais vamos aguardar o placar o cumprindo, um, dois, três... até o cumprindo, um